Olá pessoal, estamos fazendo a leitura conjunta do Conde Monte Cristo e hoje vamos falar sobre o capítulo 5, a parte, aliás, a parte de 5, capítulo 18. Então a gente tá quase chegando no final aí do nosso livro. Então nesse capítulo 18, a história volta um pouquinho a atenção pra Eugênia D'Anglès e ela chega pro pai dela e ela fala que ela não quer se casar com o Andrés, que ela não gosta dele, que ela não se sente segura com ele. E o pai dela explica que como ele é um príncipe, como ele tem muito dinheiro, é necessário que ela se case porque ele tá totalmente falido, ele não tem dinheiro mais e ele não sabe como manter a família dele, como se manter e como conseguir manter a Eugênia por mais tempo. Então vem dessa situação do pai, ela entende a situação da família e ela decide se casar com o Andrés mesmo contra a vontade. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer com a Eugênia e os próximos personagens aí no capítulo 19.